Você já ouviu falar nos afiliados infiltrados? Não? Então, se prepara, pois um dos maiores segredos do mercado digital está prestes a ser revelado. Você vai descobrir como pessoas comuns estão faturando alto todos os meses, sem precisar criar sites, criar blogs, gravar vídeos, tudo isso através de um sistema inédito e chocante, que usa de forma ética e legal sites e vídeos de outras pessoas para criar poderosas máquinas de vendas. E isso é muito mais simples do que você pode imaginar. Dá só uma olhada nesse diagrama simples aqui. Escolher um vídeo, inserir os seus anúncios e compartilhar suas campanhas em sites famosos. São esses passos. E tudo isso que eu acabei de falar para você pode ser feito em pouquíssimos segundos e com apenas 3 passos. No passo 1, você vai escolher um vídeo. Você vai escolher qualquer vídeo popular ou viral que você encontrar no YouTube, no Vimeo. No passo 2, você vai inserir anúncios ou links dentro desses vídeos. Você vai colocar anúncios ou elementos interativos clicáveis dentro de qualquer vídeo que você quiser. E no passo 3, você vai promover compartilhando a sua campanha em sites famosos, ou no seu blog, ou até mesmo nas redes sociais. Mas é exatamente essa tática que um grupo fechado e secreto de top afiliados ao redor do mundo está usando de forma oculta e discreta para vender qualquer tipo de produto que você pode imaginar e gerar fortunas em comissões todos os meses. Esse grupo se autodenomina os infiltrados e eles estão simplesmente transformando vídeos e sites de outras pessoas em poderosas máquinas de vendas para ter resultados como esses que você está vendo aí na tela. Isso funciona tanto em dólar quanto para real. E agora, você que deseja obter grandes lucros, com pouco trabalho e no menor tempo possível, tem a chance de replicar esse modelo fabuloso aqui no Brasil. A partir de hoje, você jamais vai precisar criar um site, gravar um vídeo ou fazer qualquer outro tipo de tarefa técnica chata para ganhar muito dinheiro online. Você está apenas um simples passo de também se tornar um infiltrado. Você está a poucos cliques de fazer venda todos os dias, sem precisar fazer praticamente nada. Diferente de outros métodos que até hoje só te fizeram perder tempo e perder dinheiro. Olha só, não importa o que você faz ou qual é o seu objetivo atual. Seja você afiliado, produtor, dono de loja, blogueiro ou apenas um iniciante querendo dar os seus primeiros passos no marketing digital. Você com toda certeza está enfrentando um desses problemas. Ou você está torrando uma verdadeira fortuna em ferramentas ou treinamentos, além de gastar incontáveis horas em projetos que não estão te levando a lugar algum. Ou você está quebrando a cabeça para achar uma forma de conseguir com que as pessoas cheguem até as suas ofertas, sem ter uma lista, um site, ter vídeos ou ter autoridade. E por final, você já não aguenta mais ficar perdido entre tanta informação conflitante e que não tem começo, meio e fim. Você se identificou com alguma dessas situações? Calma, porque isso é mais comum do que você pode imaginar. E a culpa não é sua não. Você sabia que 87% das pessoas que decidem trabalhar através da internet desistem nos três primeiros meses? E isso acontece porque as táticas que você aprendeu até hoje já se tornaram obsoletas. Conseguir leads, criar páginas de captura, gerar tráfego, fazer as sonhadas vendas. Tudo isso se tornou um sonho praticamente impossível se você optar por seguir os métodos que inundam o seu Facebook ou sua caixa de e-mail com promessas geralmente impossíveis de serem cumpridas. E com isso, você tem trabalhado cada dia mais duro, investindo dinheiro e tempo no seu negócio e os resultados acabam não vindo, tá certo? O que você precisa é de uma solução real. A mesma solução que um grupo de afiliados renegados está usando para dominar qualquer nicho e gerar uma verdadeira avalanche de vendas em poucas horas. E a chave desse método é justamente a simplicidade. Sabe por quê? Porque os infiltrados simplesmente usam vídeos e sites de outras pessoas para gerar leads, tráfego massivo e muitas vendas. E agora você tem a oportunidade de replicar essa tática e se tornar um afiliado infiltrado. Preparamos um negócio completo para você. Eu quero te apresentar o software Videskip 2.0 e o método O Infiltrado. É um negócio dois em um, completo para você. A parte 1 é o software, é o sistema Videskip. É um sistema inovador, amigável, que permite a qualquer pessoa gerar renda através de vídeos e sites de outras pessoas. Usando a mesma tecnologia de anúncios do YouTube e permitindo a você incluir suas próprias campanhas em qualquer vídeo que você quiser. Além disso, o Videskip 2.0 oferece para você customização total. Com ele é possível inserir até 8 elementos interativos de alta conversão nos vídeos. Depois, você vai infiltrar suas campanhas dentro de sites famosos e vai utilizar o poder dessa autoridade para conseguir uma avalanche de vendas. Você vai também ganhar o super poder de colocar links clicáveis dentro de qualquer vídeo e multiplicar suas taxas de cliques. E aí, vem a parte 2, que é o método O Infiltrado, onde você vai acompanhar uma aula completa, inédita, que vai mostrar como você pode se tornar um afiliado infiltrado. Com tutoriais simples e práticos, 100% em português, que vão te ensinar como extrair o máximo da sua ferramenta. Nessa aula, você vai conhecer o conceito de Launch Jacking, uma tática inédita no Brasil que permite a você faturar alto com lançamentos de outras pessoas. E também vai descobrir o poder do Site Jacking para criar campanhas que parecem estar dentro de sites famosos. E a gente vai também abordar táticas simples e efetivas para obter tráfego grátis e qualificado, usando todo o poder das redes sociais. A união do método O Infiltrado mais o software Vidskip gera resultados como esses, ou até mesmo melhores. Você nunca mais vai ter dificuldade para criar uma campanha novamente. Se você tem dois minutos para seguir apenas três simples passos, você já pode se tornar um afiliado infiltrado. Porque a gente tornou essa missão realmente mais fácil do que contar até três. 1. Escolha um vídeo. 2. Divulgue usando a imagem de um site famoso. 3. Lucre em qualquer nicho. Isso é tudo. Seu anúncio, sua mensagem, seu link clicável dentro do vídeo ou do site de outra pessoa em apenas dois minutos. Isso é incrível, não é mesmo? Só esse método e essa ferramenta permitem a você usar as mesmas estratégias e tecnologias que geram milhões de dólares todos os dias para o YouTube. Basta escolher um dos nossos recursos interativos, inserir em qualquer vídeo que você quiser e depois você escolhe onde deseja compartilhar. No seu blog, nas redes sociais ou em sites famosos. Essa é a única ferramenta do Brasil que permite a você criar anúncios de vídeos, colocar links dentro dos vídeos de terceiros, inserir diversos anúncios em apenas um vídeo, entre muitas outras coisas que eu ainda vou te mostrar. Isso é tão fácil, mas tão fácil que conseguir resultados como esses que eu vou te mostrar aqui, que você vai ver espalhados nessa página, deixam de ser um mero sonho para se tornar realidade. E mais uma vez, você não precisa de site, de blog, não precisa sequer gravar um vídeo. Tudo é feito usando recursos que já estão prontos na internet. Se você, até hoje, estava com dificuldade para gerar comissão, não sabe como começar, ou está até mesmo buscando uma forma mais fácil e mais efetiva para trabalhar através da internet, o vídeo skip é o que você precisa. A gente vai fazer você dominar qualquer nicho em minutos. Essa é a forma mais simples e prática já inventada para quem deseja. Gerar leads e fazer mais vendas. Se comunicar rapidamente com clientes em potencial em qualquer nicho que você quiser. Usar o conteúdo de terceiros de forma legal para fazer muitas vendas. Gerar tráfego viral e altamente segmentado para a sua oferta sem gastar dinheiro. Ganhar muito dinheiro. Eu quero te dar agora três superpoderes. Venda muito, venda rápido e venda com facilidade. Está sentindo o poder dessa verdadeira revolução? Jamais, volto a repetir, jamais uma ferramenta ofereceu tantos benefícios e facilidade para qualquer um que deseja ganhar dinheiro online. Afiliados, produtores, iniciantes, todos. E para ficar ainda melhor, você sabia que pode começar ainda hoje sem instalar absolutamente nada? Por quê? Porque o Videskip 2.0 é um software 100% online. Você não precisa ter problema com download, instalações e nem problemas de compatibilidade. Basta fazer o login e usar. E não se preocupa também com questões técnicas. Porque os nossos tutoriais vão te ensinar tudo o que você precisa para começar com o pé direito. Está na hora de parar de rodar em círculos e seguir métodos obsoletos e complicados. Está na hora de fazer dinheiro de verdade. Isso é tudo o que você precisa. Um método aliado a um sistema dinâmico e poderoso que permite a você fazer muito dinheiro em minutos. Coloque a sua primeira campanha no ar e receba as suas primeiras comissões ainda hoje. Não importa se você já é experiente ou se você está apenas começando e não sabe para onde ir. Experimente o Videskip 2.0 e o método O Infiltrado e faça parte do nosso time. O time das pessoas que realmente geram resultados. Isso é realmente incrível. Antes da gente falar sobre investimento, eu vou recapitular tudo o que você vai receber exclusivamente hoje. Primeiro, um sistema de criação de anúncios em vídeo, idêntico ao do YouTube, sem precisar pagar para fazer anúncios. A opção de inserir links clicáveis dentro de qualquer vídeo do YouTube ou do Vimeo, para fazer vendas de qualquer produto que você quiser. Também o recurso inédito no Brasil de inserir até oito elementos interativos, como botões de CTA, entre tantas outras coisas, dentro de qualquer vídeo da internet. Também a possibilidade de se infiltrar e veicular suas campanhas em praticamente qualquer site da internet, através do nosso sistema de iframes. Você vai também ter um sistema seguro e simples para poder compartilhar suas campanhas e vídeos diretamente nas principais redes sociais do planeta. E que tal o controle absoluto do seu negócio, sem precisar mais criar sites, gravar vídeos e dessa forma ganhar muita velocidade, eliminando tarefas complicadas? Também a oportunidade de fazer parte de um time seleto de empreendedores que lucra alto e com velocidade, usando vídeos e sites de outras pessoas. Desce essa página até o final e veja o preço. É muito mais barato do que você pode imaginar. E custa quatro vezes menos do que é cobrado do pessoal lá no exterior. Além disso, separei bônus especiais, que vão multiplicar os seus resultados. E eles também estão no finalzinho dessa página. E lembre-se, você não corre nenhum risco. O Videskip 2.0 é 100% garantido. Teste o software, assiste as aulas do treinamento sem compromisso. Cria suas campanhas e aplique o método, tá? Se por qualquer razão você não ficar satisfeito, você vai enviar um e-mail para suporte.com.br solicitando o reembolso. E aí a gente vai devolver o seu dinheiro sem qualquer questionamento. Você jamais vai ter a oportunidade novamente de obter tanto valor e tantos recursos investindo tão pouquinho dinheiro. Só com infiltrada que você pode usar vídeos de outras pessoas, usar o site de outras pessoas, criar anúncios em vídeo no estilo do YouTube, criar tudo em um painel de controle muito simples e 100% em português, com suporte especializado em português, inserir vários anúncios em apenas um vídeo, inserir botão de pular os anúncios, utilizar botões inovadores, inserir nos vídeos oito elementos interativos, definir imagem de thumbnail, colocar chamada para ação e links dentro dos vídeos, usar banners editáveis, usar ícones animados, definir posicionamento, atrasos e estatísticas, aprender tudo com o nosso treinamento exclusivo em português. É um caminhão de vantagens. É um método perfeito que vai fazer você sair do zero ou multiplicar os seus resultados. Desça essa página, analise os nossos resultados, dá uma lida nos depoimentos e fica de olho nas nossas demonstrações. Mas aceita o meu conselho, invista nessa solução imediatamente.